Estamos de volta com o Momento Cuamo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos chegando perto da nova safra de verão e os cuidados que você tem para poder fazer plantação, a gente vai falar agora, principalmente com as sementes que são os principais insumos para você implantar uma boa lavoura. Nosso convidado é o engenagônomo Sandro Magnani, coordenador de produção de sementes. O Sandro, qual é o momento atual agora do estágio de produção de sementes da Cuamo? É sempre uma boa oportunidade estar falando de sementes. O momento que nós encontramos é crucial para o atendimento da demanda do cooperado, ou seja, nós estamos no momento de finalização das análises, a parte de ensaque das sementes, tratamento de semente industrial e logística de distribuição para fazer com que essa semente chegue em tempo hábil para o cooperado efetuar o seu plantio no momento exato. Muito bem, então o cooperado já fez a sua reserva no plano safra, ele já reservou, a cooperativa foi ao mercado exatamente para atender essa demanda e agora, daqui a pouco, já é o momento para ele retirar essas sementes nas unidades da Cuamo. Mas tem um trabalho grande por aí, um grande trabalho que é feito a partir do momento da entrega das sementes da safra passada, que começa com o beneficiamento, é isso? Com certeza, Elivaldo. Tem todo um trabalho feito de campo, depois é recebida essas sementes, é beneficiada, armazenada, analisada e aí agora, então, é o resultado final, que é feito o ensaque e o tratamento industrial. Esse é o processo como um todo. Dentro de toda essa parte do processo, existem vários pontos que são checadas integradas à qualidade das sementes, para que realmente, no final, a gente entregue a máxima qualidade para o nosso cooperado, que é a máxima qualidade das sementes Cuamo. Aí que entra o trabalho do laboratório de sementes com a nossa equipe de analistas? Com certeza, tem se estruturado amplamente o laboratório, no sentido de que a gente consiga concentrar o período de análise para ter o resultado o mais rápido possível. Dessa forma, hoje, toda a estruturação que teve foi no intuito de ter mais segurança no resultado. Então, toda a parte de semente de soja é feito um teste em extrato de areia. Isso aí dá uma confiabilidade muito maior e uma segurança maior no resultado do teste e, com certeza, na qualidade das sementes que estão sendo entregues para os cooperados. Você sabe que, quando o cooperado recebe a sua sacaria com as sementes Cuamo, dentro daquela sacaria ou dentro dos bags, tem toda essa certificação de qualidade, de pureza, germinação e vigor? Com certeza, Elivaldo. Ali dentro não está embutida apenas uma semente. Tem toda uma questão tecnológica, porque hoje o principal veículo que leva a tecnologia no campo é a semente. Então, tem toda a carga genética que vai expressar o seu potencial produtivo, que vai dar o rendimento que o cooperado almeja. Tem toda a parte das tecnologias embutidas, que é o controle de praga e doenças. Tudo isso tem que ser testado, qualificado e garantido que lá na frente entregue um resultado. Claro que tem a condição climática que tem que correr favorável um período inteiro para que isso realmente se concretize e entregue o resultado. Certo. E a importância do tratamento de sementes, o TSI? O TSI é de fundamental importância nas sementes. Por que disso? Ele é um seguro relativamente barato. Porque a gente sabe que as adversidades climáticas estão cada vez mais constantes. em uma semente tratada, você vai garantir que todo aquele potencial genético da semente seja preservado do ataque de pragas, doenças e também um suprimento de alguns micronutrientes, bioestimulantes, enriquecendo essa semente como um todo, digamos assim. E daí a estrutura da Coamo sempre pensando no melhor para o cooperado, com essas estruturas que nós temos hoje de UBS, né? A Coamo está sempre preocupada em atender da melhor forma o cooperado, sempre trazendo tecnologias, evolução, inovação. Isso está no DNA da Coamo. E também no DNA das sementes Coamo. Então, toda a estruturação, ampliação, investimentos é feita de forma que a gente tenha uma evolução constante. Ou seja, na ampliação de equipamentos de beneficiamento, para ter um beneficiamento mais rápido e mais qualitativo. Na questão de investimento de máquinas de tratamento, para que eu consiga tratar um maior volume de sementes no menor tempo possível e com a máxima qualidade. Tudo isso vem caminhando constantemente na Coamo, né? Os investimentos são elevados, mas a qualidade dos equipamentos a gente sempre prioriza, né? Para que no final seja entregue toda essa qualidade necessária que as sementes exigem, na verdade, e o nosso cooperado também merece. E antes disso, também no momento da colheita, tem o trabalho da gerência de sementes de hidracampo, com assistentes de qualidade, também para poder conferir em loco e dar esse suporte aos produtores de sementes, né? Com certeza, Elivaldo. Semente se faz no campo. É um jargão que se fala há muito tempo e vai continuar por a vida toda. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, nós estamos muito preocupados em qualificar o nosso cooperante produtor de semente, através de programas que a gente tem implementado e tem dado muito certo. Tem contribuído muito nessa qualidade de sementes. A gente tem estruturado uma equipe de assistentes de qualidade e auxiliares de qualidade que dão suporte no campo ao cooperante produtor de semente, para que ele entregue a máxima qualidade possível dos campos dele nas nossas UBSs. Esse pessoal faz o acompanhamento da colheita, orientando e fazendo testes de qualidade, orientando o cooperado e o operador da colheitadeira para que, a respeito dos critérios de qualidade que ele tem que atingir para essa carga passar para a semente, então ele vai fazer medições e orientar. Se está fora dos critérios de qualidade, aquelas sementes vão ser descartadas e ele vai fazer novas regulagens no equipamento ou na colheitadeira para que essas sementes atinjam, então, os critérios de qualidade que a gente almeja. Porque, eu já repeti, semente se faz no campo. O UBS só beneficia. A qualidade vem do campo. A qualidade vem do campo. E, para ter essa qualidade no campo aí, um bom plantio, então, além de todos os cuidados que tem que ter, ele começa com a escolha de uma boa semente. E, para falar sobre isso, hoje, a informação que se tem dentro desse trabalho da COMP, são mais de 50 cultivares, é isso? Isso, Willivaldo. A questão de soja, são mais de 50 cultivares que a gente tem disponibilizados para os nossos cooperados. Posso garantir, com toda certeza, que são as melhores cultivares, as melhores opções, as melhores genéticas disponíveis no mercado. Nós estamos disponibilizando para os nossos cooperados. Muito bem. Sandro, e falando nisso, então, com tudo isso, aí, no momento certo, o cooperado vai à unidade mais próxima da Coamo e retira, conforme a sua quantidade, retira a semente para poder introduzir no solo. E, quando ele faz esse início de plantio, como você disse, ele já tem essa qualidade necessária, essa semente já foi testada, já passou por rigorosos testes para que ele tenha o melhor êxito possível na implantação das lavouras. É isso? É isso, Willivaldo. Quando a gente pensa na parte de planejamento, essa parceria do cooperado com a Coamo, ela é extremamente importante. Porque, assim, o que aconteceu durante todo o processo do pós-colheta, da última safra, vamos dizer assim? Teve todo um planejamento, onde o cooperado sentou com o agrônomo, planejou a sua lavoura, teve tempo para fazer as mudanças, para ver as novidades do mercado, tudo que está sendo ofertado, a Coamo se preparou também, buscou as novidades, ofereceu para o cooperado, tudo isso foi caminhando conjuntamente. E agora chegou o momento, está chegando o momento de aplicar todo esse planejamento lá no campo. Então, o plantio se aproxima, chega o momento do cooperado retirar a semente, agora nos próximos dias, estamos aí a 40, 50 dias do início da próxima safra, do início do próximo plantio. Então, realmente é o momento de botar no campo todo esse planejamento, executar esse planejamento que foi feito. Muito bem. A gente vai falar sobre isso na nossa comunicação com o Amos, seja na revista, seja aqui mesmo no momento com o Amos, seja no programa de rádio ou nas nossas mídias sociais. Mas agora, chegando a agosto, agora tem dois eventos grandes aí, inclusive, quando a gente falava de UBS, novamente a edição do tour de sementes na UBS Furnas e também tem um programa de excelência aí. Fala um pouquinho sobre esses dois eventos que virão aí. Com certeza, Elivaldo. Comentamos anteriormente na questão de evolução e nós não podemos ficar parados. Então, nós temos que mostrar o que nós estamos fazendo. Nós temos que trazer as tecnologias, as novidades, as inovações para os nossos cooperados. E nada mais justo do que preparar uma unidade e levar o cooperado lá para ele conhecer o processo de produção, conhecer onde é produzida a semente que ele está utilizando, todo o critério de qualidade, todo o processo que é adotado nesse contexto. Então, agora, durante esse mês de agosto, estarão passando pela unidade de Furnas, que é onde nós temos a nossa UBS, uma das maiores UBSs, inclusive. Mais de 400 cooperados visitando, então, fazendo uma visitação nessa UBS. Onde vai ser durante um período do dia, vai ser disponibilizado informações a respeito da produção, alguma palestra técnica, enfim, para mostrar para o cooperado, então, como é feita toda essa semente. E o programa de excelência? E o próximo, no próximo mês de agosto também, nós estamos fazendo, vamos dizer assim, a coroação, que é o fechamento do programa sementeiro de excelência. É um programa que foi construído em parceria com o Amo Basso, ele está na terceira edição, só que ele começou pequenininho, vamos dizer assim, e aí a gente foi implementando e agora ele está gigante. A gente viu toda a eficiência desse programa, que ele deu um retorno em qualidade. O objetivo desse programa é qualificar a nossa área técnica na parte de sementes, qualificar o nosso cooperado e os nossos funcionários também, dentro das UBSs, para que a gente consiga ter o máximo de qualidade de sementes. Como funciona esse programa? Ele é composto de dois módulos e foi realizado em sete regionais, onde os cooperados são treinados nesses dois módulos, tanto os funcionários quanto os cooperados, por consultores, por professores. Um módulo é mais técnico, falando muito da parte de fisiologia, onde a gente leva até uma extensão do laboratório para mostrar na prática o que acontece, um dano causado na semente no momento da colheta, numa plântula depois, quando é analisado no laboratório. E o outro módulo, então, é direcionado para a colheta dos campos, para os operadores de colheitadeiras e para os cooperantes também. É onde, então, um consultor, um professor, faz toda a orientação de como que deve ser colhido esse campo de semente para a semente. Porque uma coisa, a colhedeira é a mesma, vamos dizer assim, ela colhe tanto grão quanto semente. Mas para a semente, ela tem que ser modificada de certa forma, ou seja, em regulagens ou até em alguns itens. Então, a gente consegue entregar toda essa qualidade. E o resultado final desse programa é o vencedor de cada regional ganha uma premiação relativo a quem entrega o maior volume de semente dentro dos critérios de qualidade, isso por hectare cadastrado de campo. Então, essa é a premiação que vai ser realizada agora nesse mês de agosto. Muito bem. Muito obrigado ao engenheiro agrônomo Sandro Magnani, que é coordenador de produção de sementes da Coamo. Está aí o recado para você. Fique ligado. O tour de sementes em furnas e o programa de excelência serão destaques na nossa comunicação Coamo. Obrigado a você pela audiência. A gente volta semana que vem. Sementes Coamo. Qualidade que brota da terra. Safra está chegando, gente. Plantio também. E se Deus quiser, vai ser realmente excelente o novo ciclo Safra de Verão 2024-2025. Coamo. A vida é a gente que transforma. Até semana que vem. E aí Obrigado.